Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de... Aqui galera, estamos eu, meu personagem com peixe na mão E hoje galera, vamos domesticar nada mais nada menos do que o Esperornis Isso mesmo, o Esperornis é um... Basicamente é como se fosse um pato galera, um pato com uma mistura de dinossauros, só que pequeno e também embaçado galera Lembrando para domesticar ele galera, ele é só com peixe, isso mesmo, assim ó Só que você tem que ter o peixe assim ó, na mão, tá vendo? Tá vendo o jeito que o peixe está aqui na minha mão? Isso mesmo, você tem que arrastar o corpo, matar o peixe, arrastar o corpo e levar para ele Porque é o seguinte, se você soltar somente o peixe no chão, você tem que colocar numa base, tá? Para ele estar vindo e comendo Vamos lá, vamos mostrar para vocês como é que funciona Ó, é um level 28, tá? Vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai dar... Ele vai aparecer, ó lá, ó, alimentar com peixe Alimentei, já dei um peixe para ele Agora galera, eu tenho que ir aqui, matar outro peixe e fazer aquele mesmo sistema, tá? Só que daí eu já sou mais esperto, eu vou fazer aqui ó Já... Oxi, cadê? Eu atingi ele aqui cara, cadê o vagabundo? Vamos colocar outro aqui então Eu tenho que atingir esses peixes aqui e matar galera, esse é o problema Esse é o problema, eu consegui matar esses peixes aqui Então vamos lá, vamos tentar Não, não é para comer não, não Vamos arrastar o corpo, vamos levar lá Cadê ele? Ali, ali, ali Vamos lá, vamos levar mais peixe para ele comer Lembrando galera, que isso daqui é um processo meio chato Você tem que matar o peixe, levar para o filho da mãe e dar para ele comer Olha lá, tá vendo? Ele comeu, só que o torpor dele já caiu, ó A alimentação dele Então você tem que ter bastante peixe já em mãos para ir domesticar ele, tá ligado? Você tem que vir aqui, colocar aqui o peixe no caso Cadê? Ah, morreu Vamos lá, vamos levar isso aqui já O bom seria você fazer um laguinho, tá? E pegar e prender peixes, né? Deixa eu ver Olha lá, tem um tempo de espera também ainda, ó Filha da mãe, cara Em 30 segundos Olha lá, já dei o peixe para ele Olha lá, tá com uns 30 e poucos por cento Galera, então é o seguinte Esse peixe, esse bicho aí é domesticado dessa forma, tá? Você tem que ir até domesticar ele Então, quer dizer, tem que ter peixe cru Mandar na boca dele e já era, cara Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo bem rapidinho para mostrar para vocês Deixa eu ver aqui, cara Eu vou respawnar um tamado aqui já Para vocês verem como é que ele fica, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês O código Vou estar fazendo aqui, no caso, no sistema do Windows 10 Que nem eu sempre faço Opa Opa, volta aqui Beleza Vamos lá Vou mostrar para vocês O código vai aparecer aí agora Aí, ó Só que daí eu coloco aqui no final, galera Dá uma olhada aqui para vocês Aqui Não no final, aqui, ó Aqui, ó Tamet Beleza, apareceu aqui Aí eu vou e pumba Tá tamado Tá tamadinho, ó Level 72 Pegar E aquele sisteminha De estar colocando ele aqui, ó No ombro, galera Dá uma olhada aqui O bichinho está no ombro nosso aqui, ó Deixa eu só subir a câmera aqui, normal Para não ficar aquela câmera feia Então, ó, galera Ele fica nas costas da gente aí, ó Espero que vocês tenham gostado do vídeo Like, favorito Se inscreve no canal do Team Metara Tamo junto, é nóis, valeu E até o Gamer com mais um vídeo para vocês